E aí, gente! Tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Fogo da Verdade, dessa vez com a nossa palavra dos jovens de toda terça-feira, desde os pequenininhos até os maiores. Então já aproveita, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe com todos os seus amigos, independente da idade que for, pra que eles possam ser alcançados por essa palavra também. Amém? E hoje a nossa convidada especial é minha prima, a minha prima internacional, que tá lá na Inglaterra. E ela é uma bênção, é uma menina exemplar, e hoje ela vai trazer a nossa palavra, a Emily. Então, que Deus te abençoe muito, que você possa ser muito usada, e que você possa ser canal de bênção pra essa juventude de agora. Amém? Amém. Um dia, Jesus e seus discípulos estavam lá com uma multidão, e Jesus falou aos discípulos pra ir num barco e pra atravessar o mar, enquanto ele despedia da multidão. Depois que ele despediu, ele subiu no monte pra orar, sozinho, enquanto os discípulos já estavam longe da terra. Depois de um tempo, Jesus decidiu encontrar os discípulos, e aí ele foi lá pros barcos dos discípulos, andando sob o mar. Enquanto os discípulos viram, eles ficavam loucos, assim, é um fantasma, não pode ser o outro. Pessoa assim, tá andando no mar, e aí Jesus falou, Acalme-se, sou eu. Pedro, muito corajoso deve ser, Falou assim, se é o senhor mesmo, mande eu ir pro senhor andando no sob o mar também. E ele respondeu, vem Pedro. E aí Pedro foi lá, e começou a andar pelo mar, perto de Jesus. Ele tava muito, ele tava muito confidente, e ele tava pensando assim, nada podia ir errado, nada podia acontecer, ele ia chegar lá e não. E aí ele olhou pro vento, ele começou a ficar nervoso, começou a ficar com medo, olhou pro mar, assim, que tava muito agitado, e ele começou a pensar assim, eu vou afundar. Olha, eu vou esse vento. E aí ele começou a afundar. Enquanto ele tava afundando, ele falou assim pra Jesus, Jesus, salva-me. Então Jesus imediatamente estendeu a mão pra ele, e ajudou ele a subir de novo. E aí quando eles estavam de volta no bar, os discípulos adoraram ele, falando, esse é o filho de Deus. Amém! Essa história é um exemplo muito forte de fé, né? Quando ele teve fé em Jesus, ali quando ele tava firme, que ele ia conseguir passar pelo mar, ele tava indo de boa, conseguiu pisar na água, e tudo mais, isso é que quando ele começou a fraquejar, as coisas começaram a dar errado, e ele afundou. E mesmo quando ele afundou por falta de fé, ainda Jesus foi lá e ajudou ele, estendeu a mão pra ele, né? Mesmo ali estando errado, como uma... agindo como realmente um humano, sem fé em nada, Jesus foi lá e puxou ele à tona. E através disso, ele foi glorificado de todas as maneiras, né? Sabe a parte que eu mais gosto dessa história, que pode nos ajudar no dia a dia? Quando o Pedro tava afundando, afundando, por falta de fé, quando ele tava afundando, isso acontece no dia a dia com todos nós, ninguém é perfeito, assim, sempre no caminho certo. Isso acontece com todos. Mas, não é pra esquecer do final da história, porque mesmo quando você tá afundando, mesmo quando aparece tudo dando errado, ele é o fim disso, Jesus tá lá com a mão estendida, pra te ajudar de novo a levantar. Então, eu gosto muito dessa história por isso. Amém! É um exemplo muito bom. Essa história é maravilhosa. A gente consegue enquadrar ela muito nos dias de hoje, né? Porque tem uma parte, tem alguns dias que a gente acaba sendo o primeiro Pedro, aquele que foi de boa, foi acreditando, e tem outros que, com as circunstâncias, com o mar agitado, que são as situações que vem tentando derrubar a gente. Acaba que a gente falha na fé, a gente dá aquela tremida, vamos dizer assim, mas mesmo assim ele salva a gente, ele puxa a gente e salva. com a misericórdia dele. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da palavra de hoje, com essa menina maravilhosa, exemplar e cheia de Deus. E não se esqueça, sempre tenha fé, independente do seu, do que tá acontecendo ao seu redor, independente se o mar tá mais agitado ou tá mais calmo. Sempre lembre que Jesus tá ali, te ajudando, e ele vai te salvar, independente do que acontecer. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau.